O canal, né, quando eu fui convidado, a primeira vez que eu fui convidado eu disse frio, falei não, não sei nem o que é isso, não, o que é isso, tem um canal no YouTube, e por acaso eu até tenho um canalzinho meu lá, mas eu achava que aquilo era o meu arquivo, ah tá, vou deixar umas coisas lá, tem umas coisas aqui que eu ponho aqui, e nunca me liguei naquilo, nunca, e quando eu fui convidado, eu falei, ah não, ah você quer que eu grave umas coisas pra você, era uma coisa parecida com comercial, ah então eu quero ganhar isso, 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 né. No começo foi por trabalho, ou foi um contrato? Seria por trabalho, lá no primeiro convite, que eu não aceitei. Tá bom, tantos vídeos, que eu não aceitei, tá. Aí, é, ele me achou também muito chato, nesse cara tava, a gente não tava falando a mesma língua, a gente tava falando línguas diferentes. Ele tava querendo uma coisa, você outra, e não tava chegando no meio termo. E voltei, porque eu tava fazendo um novo espetáculo, chamado Amiga Esperonomúdica, que era uma comédia que tava fazendo sucesso, e eu tava mais com a minha cabeça também no espetáculo, né, tá. Passado um ano, eu tô numa quarta temporada das Amigas, num teatro, aí eu vejo lá um rapaz que ia se apresentar no teatro, falou, aí quem é essa pessoa? Ah, é um youtuber. O que que é um youtuber? Isso é de comer, é o que isso aí, youtuber? Ele tem um canal, ele faz uma coisa de autoajuda, ah, é, novinho ele, é, já tá tudo vendido, como assim tá tudo vendido? Ele é famoso? É, na internet, ele é famoso na internet. Rapaz, parecia um novo mundo, sabe, parece que eu tava lendo um livro de ficção científica. Assim, ele já vendeu tudo, e a gente batalhando, botando outdoor pelas ruas, dando entrevista, fazendo televisão, essa trabalheira que é pra divulgar alguma coisa, né. E ele já lutou tudo, já tá tudo. O que que ele faz? Ele põe uma cadeira no meio do palco, ele pede pro menino iluminador que é do teatro, fazer só uma luz aqui pra ele, põe um sonzinho lá de vez em quando, e ele conversa com a plateia. Olha, meu querido, vai parar aqui, ingresso caro, tudo vendido. Sem a produção mínima? Nada. Ah, é? E eu tendo que batalhar desse jeito que eu batalho? Gente, eu preciso, tem alguma coisa acontecendo que eu não tô sabendo. Olha o observador. Tá vendo voltando aquele... A curiosidade, né? Tá vendo aquele lá de trás voltando, né? Dormiu um pouco e de repente começa a acordar. Aí eu falo, nossa, é mesmo? Que coisa maluca. Nesse tempo que já fazia um ano, um ano e tanto que ele tinha, do primeiro convite. O Luiz, que é o proprietário da Fatos, me liga. Escuta, você não quer repensar e vir aqui conversar comigo? Pô, ele voltou então, falou, ele insistiu. Falei, vou. Olha que coisa louca, cara. Como faz diferença, um tempo que passou. Você entendeu? Um tempo que foi... E algum fato acontecer para que isso me despertasse. Você não tinha noção que tinha um pessoal na internet que estava fazendo um sucesso absurdo e que aquilo se transformava em uma peça, em um filme, em um produto? Exatamente. Eu não tinha essa noção. Eu não sei para entender isso também. Quando eu falei, cara, quem é essa pessoa que tem não sei quantos milhões de inscritos e eu nunca ouvi falar? É maquiagem, é outro que faz sobre viagem, outro que não sei o quê. É muito louco, não é? Aí eu fui lá conversar com ele e a gente... Onde era? A Fatos? A Fatos é em Goiânia, né? Ah, é? É, a Fatos... Todo mundo acha que é em São Paulo, né? É em Goiânia? É em Goiânia. Aí fui conversar com ele e a gente se acertou. Deu tudo certo, sabe assim? Pá, 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 tá bom. Eu preciso disso? Pá, pá, pá. E eu... Pá, pá, nos acertamos. Gravei o primeiro, o primeiro vídeo. Era lá mesmo que gravava ou não? É, ele tem um estúdio lá, tem um estúdio lá, tudo lá. Aí gravei o primeiro e ele lançou como estreia, né? Tem como lançar como estreia. Aí eu falei assim, o que é isso aqui, estreia? O pessoal vai comentando. Não, tinha uma fila de espera para ver, né? É. E essa... Era em... Gente, até eu não poder mais. Já estava em não sei quantos mil, quase chegando a um milhão. Falei, o que é isso? Como assim? Cara, eu fui levando sustos sucessivos, cara. Meu Deus, que mundo é esse? Eu fui ficando maravilhado. Porque tudo que a gente quer é chegar nas pessoas. Eu não quero fazer um trabalho para mim ficar quieto. Guardar numa gaveta e fechar. Exatamente. É minha obra-prima, não é isso, né? Eu quero chegar nas pessoas. Eu quero conversar com elas. Aí eu fui ficando maluco. O primeiro já pipocou. O primeiro vídeo pipocou. Você lembra qual que é o primeiro vídeo ou não? Sobre o que que era? É sobre os livros proibidos. São livros de magia. São livros proibidos. Tipo o Abramelin. Essas coisas assim. São vários livros que eu vou comentar. Eu já assisti vários vídeos lá. Invocar anjos. Invocar demônios. Bom, aí é muito engraçado, né? Porque aí começa o susto do público comigo. Quem é este véio... Peraí, eu tava acostumado com outra pessoa apareceu... É, porque antes era o Boco, que era careca, fazendo uma linha... Mais... Mais louca, assim. Mas... Um vozeirão. Pá, o quê? Tudo meio escuro. É. E aí chega esse véio... Mas teve uma apresentação ou não? Já foi direto no vídeo e vai. Já foi direto no vídeo e vai. A apresentação é no chute mesmo, né? No chute. E aí... É... Começa aqueles comentários meio assim... Ah, cadê o Boco? Cadê isso? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê não sei quem? Eles começam a lembrar até de quem não existe mais, entendeu? É impressionante isso, né? E aí começa a fazer meme, começa a fazer isso, começa... E isso gradativamente, com a permanência e com o meu jeito, claro, que tem a empatia, que tem tudo isso, a coisa foi se modificando, foi se modificando, se modificando, se modificando, até ficar no que é hoje, que é uma coisa impressionante. Eu sou maravilhado, porque eu sou tio, eu sou avô, eu sou o tesão da sua vida, eu sou tudo, né? Te chamam de tesão na minha vida? O quê? Convite pra isso é o que mais tem. É mesmo? Nossa, de todos os lados. Quero essa voz no meu ouvido. Eu. Eu quei quei o canso peças. É isso. Tudo bem.